Eu gostaria, além dos três pontos de pauta que temos para tratar e a manifestação sobre o assunto do Rio Doce, eu gostaria de propor um assunto extra pauta ao plenário que é muito simples, que trata da multa para quem não votou na campanha eleitoral. Há muitas solicitações recorrentes dos presidentes estaduais, dos colegas conselheiros estaduais e alguns conselheiros federais também, que já comentaram conosco, sobre a desproporção da multa de uma anuidade. Hoje, basta dizer que quem não vota para o presidente da República paga menos de R$ 10,00 de multa. Então, ouvindo a Comissão Eleitoral Nacional e a Comissão de Finanças, preparamos um projeto de resolução para a redução dessa multa, que vai passar a ser cobrada no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro. Então, para que dê tempo de incluirmos nesse CICAL e não haver risco de atraso até incluir na cobrança da anuidade, seria muito bom que nós pudéssemos resolver isso hoje. Poderíamos até deixar para a plenária de dezembro, mas aí vai ser mais complicado para informar os arquitetos remanescentes, que não se justificaram, e incluir no CICAL. Então, se conseguirmos vencer a pauta aqui, já, como eu disse, tendo ouvido os membros das comissões afins, da Comissão de Planejamento e Finanças e a Comissão Eleitoral Nacional, apresentaríamos ao plenário, porque aí não haveria problema e atenderíamos, assim, os caos estaduais e os colegas arquitetos, que, porventura, ainda ficaram pendurados nessa questão da eleição. Mas vamos lá, vamos primeiro ao que já está pautado, e mais tarde vamos ter um quórum mais elevado aqui, aí trataremos disso. O item 6.7, projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas do CICAL Espírito Santo, relativo ao exercício 2014. Depois teremos a mesma coisa sobre o CICAL Santa Catarina, depois a apresentação do GES Pública, o Rio Doce, e, se for possível, então incluiremos também a multa, a redução da multa eleitoral. Está bem assim? Os colegas concordam? Tudo bem? Então vamos lá. Passo aqui para o colega Anderson para tratar do item 6.7 da nossa pauta. Bom, boa tarde, colegas. Por favor, coloque o texto da deliberação na tela. Bem, esse assunto, então, trata da prestação de contas, a homologação da prestação de contas de 2014 do CICAL Espírito Santo e, na sequência, do CICAL de Santa Catarina. Esses dois conselhos estaduais, ao ser analisada a prestação de contas do exercício 14 pela comissão, a comissão decidiu por uma necessidade de maior informação acerca de algumas questões e recebemos essas contribuições dos estados, fizemos a nova análise e deliberamos sobre ela, como vou ler aqui a seguir. Bem, homologa a prestação de contas dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados de CICAL Espírito Santo e de Santa Catarina, referente ao exercício de 2014 e das outras providências. Colocamos na mesma deliberação porque os assuntos serão iguais, considerando os prazos determinados pela apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas nos pareceres da auditoria interna sobre os processos de prestação de contas de 2014 do CAU-F, dos CAU-F, emitidos pelas respectivas áreas técnicas do CAU-BR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos e considerando as deliberações emitidas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR a respeito das prestação de contas do CAU-Espírito Santo e Santa Catarina, consubstanciadas nos pareceres da auditoria interna do CAU-BR e deliberou 1. homologar como regular com ressalva pela interprestividade do prazo da entrega, o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2014 dos Estados do CAU-Espírito Santo e Santa Catarina. 2. Recomendar ao CAU-Espírito Santo a adoção de medidas no sentido de evitar a cobertura de déficit orçamentário por utilização sucessiva de superávios financeiros anteriores, como ocorrido no exercício de 2014 e o do corrente, visando a recuperação da reserva financeira do Conselho, bem como evitar a exaustão de seu patrimônio. 4. Solicitar ao CAU-Espírito Santo e ao CAU-Espírito Santo e ao CAU-Espírito Santo e ao CAU-Espírito da Catarina, adoravante, a rigorosa observância dos prazos regulamentares e definidos pelo CAU-BR, previstos para a prestação de contas anual do CAU-Espírito Santo. Essa deliberação entrou em vigor a partir dessa data. Essa, então, foi a deliberação, o assunto deliberado pela Comissão de Finanças. A auditoria interna após o envio dos documentos, tanto pelo CAU-Espírito Santo, referente aos gastos efetuados pela sede, pela reforma da sede dos ambos estados, foi da opinião, pela regularidade desses dois processos, e a comissão acompanhou, por voto, o parecer da auditoria interna. A preocupação da comissão ao solicitar essas informações foi com a qualidade do gasto, efetivamente relacionado à instalação das duas sedes. No caso do CAU-Espírito Santo, a operação gerou um déficit orçamentário, no caso do CAU-Espírito Santo Catarina, acabou não gerando um déficit orçamentário. Mas as explicações de ambos, e o envio de todo o processo de contratação das obras, através, ou seja, da realização das alterações necessárias, foram analisadas, como eu disse, pelos técnicos aqui do CAU-BR, emitindo, então, assim, parecer positivo a respeito disso. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Então, em discussão, algum dos colegas. Colega Luiz Afonso. Luanderson, essa ressalva é só pela intempestividade, ou tem outras coisas? Porque na deliberação da comissão, a votação foi 3 a 2. Foi a ressalva, o que saiu da deliberação por voto, foi ressalva só pela intempestividade. Não foi por unanimidade essa decisão na comissão. Alguns conselheiros entenderam que deveria haver a ressalva pela apresentação do déficit orçamentário. Outros conselheiros não entenderam dessa maneira, entendendo sejam suficientes as explicações que ambos encaminharam para o CAU-BR. Alguma outra solicitação de informação, esclarecimento, os colegas? Não? Alguma coisa complementar, Anderson? Podemos entrar em... É isso, é isso. Só para dizer que não foi por unanimidade, teve um voto contrário e uma abstenção em um dos processos. A abstenção é essa justificada pelo conselheiro Ronaldo, porque se tratava do julgamento das suas próprias contas. Ele estava como suplente naquele momento da reunião, na suplência do colega Ricardo. Entendido. Então, os colegas estão informados, vamos colocar a planilha de votação na tela. E, como de costume, os que acompanham o voto do relator, digitam 1 para homologar as contas primeiro do CAU-Espírito Santo. Os que não concordaram, digitam 2. Os que se abstêm, digitam 3. Então, em regime de votação. Concluído. Falta alguém ainda? Então, aprovado com 18 votos e 1 voto contrário. Agora, então, item 6.8. Homologação da prestação de contas do CAU-Santa Catarina. Então, da mesma maneira, em regime de votação. Concluído. Alguém mais? Não? Então, 18 votos favoráveis, 1 abstenção de Santa Catarina e 1 voto contrário de Roraima. Obrigado, Anderson. Bom, obrigado, colegas, pela confiança na comissão. Cumprimento também os colegas da comissão de finanças e agradeço pelo trabalho realizado. Eu pergunto aos colegas, antes de entrarmos na apresentação do GES Público, podemos apreciar a redução da multa? O projeto de deliberação sobre a redução da multa eleitoral? Podemos fazer a leitura? É muito pequeno, pois não? Não, 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 foi retirado de pauta pela comissão. Foi explicado aqui no primeiro dia. Podemos, então? Então, vamos lá. É bastante pequena. Acho que, certamente, os colegas sabem dessas solicitações dos Estados e acredito que, com a aprovação dessa matéria, a multa fica num patamar mais razoável, como recomenda a Constituição, o princípio da razoabilidade. Não está ali, não? 7.2 ali. Isso. Então, como dito, a resolução foi preparada pela nossa assessoria, foi solicitada a opinião das duas comissões envolvidas, eleitoral nacional e finanças, e também discutida no conselho diretor, sempre com a recomendação de encaminhar a decisão do plenário. Então, vou fazer a leitura. Resolução que altera o valor da multa por falta à eleição, previsto no regulamento eleitoral, aprovado pela resolução CalBR nº 81, de 2014, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei nº 2378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 49, realizada nos dias 19 e 20 de novembro de 2015, resolve. Artigo 1º. O regulamento eleitoral aprovado pela resolução CalBrasil nº 81, de 6 de junho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 49. O arquiteto e urbanista eleitor que deixar de votar deverá justificar a falta à votação, por meio do sistema de informação e comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL. Parágrafo 1º. A justificativa da falta à votação deverá ser feita até o último dia do exercício em que ocorrer a eleição, não havendo a justificativa no prazo fixado nesse artigo, o arquiteto e urbanista eleitor passará a ser devedor da multa equivalente a 5% do valor da anuidade prevista no artigo 19, inciso 4º, da Lei nº 12.378, de 2010. Parágrafo 3º. A base de cálculo do valor da multa será o valor da anuidade vigente no exercício da sua quitação. Parágrafo 4º. A multa de que tratam os parágrafos 2º e 3º, antecedentes, será cobrada em documento de cobrança bancária específica e deverá ser recolhida no mesmo prazo do vencimento da primeira parcela da anuidade correspondente ao ano subsequente ao da realização das eleições. Artigo 2º. O valor da multa fixado nessa resolução será aplicável às faltas à eleição verificadas no ano 2014. Parágrafo único. Aos arquitetos e urbanistas eleitores que tiverem recolhido a multa por falta à eleição, nos valores vigentes antes da publicação desta resolução, deferir-lhes-á a restituição da diferença de valor respeitados os termos e condições ao serem regulados em portaria normativa do presidente do Cal Brasil. Artigo 3º. Esta resolução entre vigor na data de sua publicação. Então, em discussão, alguma colega Sanderland? Arão. Alô? Eu queria saber a questão, por exemplo, se... Aqui não tem falado, no caso, o arquiteto não pagar essa multa. Vai ter alguma multa para o próximo ano, se ele deixar de pagar? Tem arquiteto que não pagou nem a anuidade, nem a multa. Mas só vai querer pagar daqui a um ano, depois, se vai ter alguma coisa já prevista nessa finalidade. Os arquitetos que têm débitos com o Cal, débitos vencidos, na primeira entrada que tiverem no SICAL, vão encontrar um aviso, que, a partir daquela data que ele entrar, seja qual for, 30 dias depois, o SICAL vai ser interrompido para ele. Se ele entrar três dias depois, vai aparecer a mensagem, 27 dias, se não houver aquitação, vai ser interrompido. Isso sem prejuízo de ações do SICAL-F para recuperar o recurso. Apenas, passados os 30 dias, aí é interrompido o acesso, só com aquitação. Alguma outra pergunta? A colega Daniela está alertando aqui que, no final, deve ser colocado que a resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro, até para dar tempo do SICAL entrar em funcionamento. Essa redução... Não? Isso aí, pronto, pronto, espera um instantinho só. Desculpe, houve um conflito. Como pode entrar em vigor agora? Não, não cobra multa. Nós estamos tratando da redução da multa que já existe, de uma multa que já existe. Nós estamos tratando exclusivamente do valor. Creio que o doutor Medeiros tem razão. Mas, enfim, eles esclarecem ali, e esse detalhe aí nos informa. Quem é que pediu a palavra? Desculpe. Eu. Não, eu estava querendo saber se ela... Oscarito, colega Oscarito. Se ela é válida só para a eleição de 2014 ou vai prevalecer para... É, porque para as próximas eleições, o assunto está sendo discutido na Comissão Eleitoral Nacional, então vai ter uma resolução mais refletida e definitiva. Está certo? Colega Fernando, depois eu explico aqui. Esclarecendo ao Oscarito, esse valor dessa multa, ele foi estipulado pelo regimento eleitoral da eleição passada. E ele foi estipulado nesse valor porque a lei falava em um valor de multa, mínimo de uma anuidade. Mas era para as multas referentes às infrações éticas, etc. Então, como não havia outra referência, se usou essa. Agora está chegando à conclusão que foi superdimensionada. Então, o que a gente está fazendo é alterar alguma coisa do regimento eleitoral passado e para o próximo será estipulado um novo valor, no novo regimento. Está bem. Então, no final ali, de fato, entra em vigor em 31 de dezembro, apenas para dar prazo para o SICAL tratar do assunto. Um estarecimento aqui que o colega Anderson estava sugerindo que fornecesse aqui aos colegas. Nós pensamos inicialmente, e a nossa assessoria propôs inicialmente, que a multa fosse cobrada no mesmo boleto da anuidade, para dar menos trabalho para o arquiteto, essa coisa toda. Mas, na reunião do conselho diretor, foi levantada a questão, se algum arquiteto quiser contestar, aí ficariam os dois imbricados. Então, serão emitidos boletos separados, mas simultâneos, assim que o arquiteto for buscar o pagamento da anuidade, sairão os dois boletos, para não ter o risco de, se a pessoa quiser contestar, não ficar bloqueado o pagamento da anuidade. Colega Janô. Eu acho que, já que foi mantido, já que é mantido, como diz esclarecido, o artigo segundo, deveria constar na introdução, lá no começo, lá em cima, bota, por favor, ali, altera o valor da multa por falta de eleição de 2014. Mas Janô não precisa, né, porque ele está dizendo que é aprovado pela resolução de 2014, de 81 de 2014, se referia à eleição de 2014, então seria redundante. Aliás, altera o aprovado pela resolução de 81. Está certo, está certo. Algum esclarecimento a mais? Colega Claudemir. Em relação a... essa questão da justificativa, presidente, e colegas, eu acho que já é um assunto que está sendo... prolongando, né, porque a eleição foi ano passado, tivemos aí já prorrogações de justificativa, não sei qual é o balanço atual, se com a prorrogação, se houve melhoras na justificativa, se está tendo evolução, os colegas arquitetos que não votaram, que precisam justificar, se não me engano, está vindo agora, dia 31 de dezembro, né. Então, ou seja, é importante fixar e determinar que essa justificativa é fundamental para não gerar uma multa para isso. Ou seja, além de estar se prorrogando, vai reduzir agora, de algo que já passou, a gente podia muito bem estar vendo aqui, daqui para frente, das eleições para frente, não para trás, mas está até se pensando, mais uma vez, em ajudar e reduzir a questão da multa. Mas é importante que, para que isso tenha um ponto final, que se bloqueie alguma coisa. Ou seja, ou tu injustifica, ou tu vai pagar essa multa, para que não fique isso... Já estamos chegando, daqui a pouco, numa próxima eleição, ainda tem gente tratando de justificativa de multa de eleição passada. É mais isso. Na verdade, nós não estamos prorrogando novamente. Termina o prazo em 31 de dezembro, como definido na resolução aprovada em março. Então, nós não estamos prorrogando. O que nós estamos fazendo é colocando a multa num patamar mais razoável. De fato, cobrar quase 500 reais de multa, mesmo considerando toda a facilidade para votar, para justificar e tudo, mas acaba havendo protestos pelo valor, que, de fato, não é razoável. Não nos parece razoável. E é uma, vamos dizer, é praticamente unânime essa avaliação, particularmente. E, só cumprimentando, eu concordo que devo reduzir. Eu acho alta também. Eu acho que é o seguinte, é um recado, talvez, o colega lá que ainda não justificou, ou seja, já foi prorrogado, acho que, duas ou três vezes, uma vez. E, ou seja, chamar a atenção, não sei se está chegando essa atenção, ou se cal apontar alguma coisa assim, ou após a prorrogação, a divulgação que houve no Cical, qual foi a evolução das justificativas, se está tendo ou se está parado. É importante fazer essa análise também. Nós temos procurado informar, mas é interessante que nós, aqui, e as pessoas que são mais atuantes, estão a par do assunto. Agora, até hoje, mesmo pessoas que votaram, ou que já justificaram, reclamam, ah, não sei por que a votação é obrigatória, não sei o quê, porque tem, isso é antidemocrático, quer dizer, acham que é uma decisão nossa. Nós temos que procurar esclarecer que isso é da lei, assim como na Ordem dos Advogados do Brasil, também a votação é obrigatória, quem não vota paga a multa. Nós temos que procurar esclarecer, mas isso só com o tempo. No antigo conselho não era obrigatório, e realmente, sei lá, votam 1%. Não existe esse conceito de responsabilidade sobre a profissão em alguns conselhos. Quer dizer, entende-se que não precisa, não é obrigatório. Então, sempre, eu acho que é um processo cultural progressivo. E, agora, de qualquer maneira, para que nós possamos ficar mais a cavaleiro da situação, eu acho que o estabelecimento de uma multa mais condizente nos dá mais argumento, do convencimento. Alguma outra... Podemos entrar em regime de votação, então? Então, peço que coloquem na tela... Então, os colegas que acompanham a deliberação digital, uns que forem contrários, dois, os que se abstêm, três. Então, em regime de votação... Concluída a votação, resultado. Então, aprovado com uma abstenção. Então, agradeço aos colegas pelo apoio à decisão e a assessoria educal que preparou essa matéria para a deliberação dos colegas. Uma informação a mais aqui, um aviso. As vans que nós utilizamos para fazer o passeio até os dois edifícios que nós fomos ver, elas estão disponíveis até as 19 horas. Então, até essa hora, elas poderão ser utilizadas para levar os colegas ao aeroporto e tudo, está bem? Vão estar aí na porta, que está devidamente trancada, e, quando terminar a pauta, ela será destrancada. Então, restam dois pontos de pauta aqui. Podemos entrar no item gesto público? Estamos prontos aqui? Renata? Estamos? Bem, esse é um assunto que nós abordamos na plenária, se não me falha a memória, de setembro, gestão pública, que eu comentei com os colegas, que passariam a ouvir essa expressão, gesto público, rotineiramente, até o final do ano. Trata-se de um decreto federal de 2005, se eu não me engano, um decreto federal que recomenda a adoção de princípios de gestão pública com vistas à excelência na prestação de serviços públicos. Não é obrigatório, não é obrigatório, é recomendável, é uma recomendação do governo federal, como vai ser aqui explicado pelo Renato, mas que, vamos dizer, nos entusiasma muito, porque aonde esses princípios já foram adotados, têm-se constatado uma progressiva melhoria na gestão, na qualidade da gestão pública e da prestação de serviços. Esse assunto foi discutido inicialmente na administração do CalBrasil, depois foi discutido no âmbito das comissões de administração e de planejamento de finanças, depois no conselho diretor, finalmente chega esse plenário, em dezembro virá a plenária ampliada, esperamos que todos os CAUs estaduais também se entusiasmem e passem a trabalhar, porque os colegas vão ver que é um, vamos dizer, não é algo de cima para baixo, é um trabalho coletivo, que vai enfatizar ainda mais o entendimento do CAU como organização nacional, de gerenciamento da profissão e de defesa da sociedade. Eu espero muito que todo o CAU, todas as 28 instâncias do CAU adiram a esse trabalho coletivo. antes de passar a palavra aqui para o Renato, que está incumbido de explanar aqui para esse conselho, eu pergunto aqui a colega Gislaine, a colega Anderson, se querem se manifestar inicialmente, fazer algum caminho. Não, Gislaine? Anderson? Não? Então, vamos lá, Renato. Bem, boa tarde, conselheiros e conselheiras. É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de participar desse momento e poder levar esse plenário, esse tema. Já é uma proposta coletiva, muito discutida no CAU-BR, com o envolvimento dos gestores, dos colegas. Então, eu sinto que eu já represento um grande movimento que existe no conselho e é um pouco nesse espírito que a gente traz essa informação, que, inclusive, já foi aberta uma discussão com os gestores, já houve envolvimento, como o próprio presidente Aroldo disse inicialmente, a partir dele, ao conhecer esse programa, houve o apoio imediato, já com o envolvimento das comissões, da COA e da CPFI. Estamos em conversas avançadas com o Ministério do Planejamento, com o coordenador de excelência em programas de gestão, que é o senhor Joelson, do Ministério do Planejamento, que, ao conhecer a nossa proposta, também ficou muito motivado e colocou à disposição para nos auxiliar. Temos também tratativas com a Fundação Nacional de Qualidade. Então, é um movimento que a gente acredita muito e espero que a gente possa, até nesse momento, agregar ainda mais informações, até que nós já recebemos, inclusive, no último movimento, com o próprio conselho diretor do CalBR. Bem, então, vamos lá. Bem, primeiro, eu vou abordar, eu gostaria um pouquinho da paciência de vocês, mas eu vou entrar num aspecto um pouco mais teórico, que é abordar um pouco do contexto da gestão do Cal, e aí a gente faz uma análise nacional mesmo dessa gestão até esse momento. e aí aonde que o GES Pública, o que seria esse GES Pública, quais seriam esses fundamentos, como seria esse modelo dito como excelência em gestão pública e quais seriam as ferramentas de gestão a serem aplicadas. E depois a gente faria uma analogia de como que seria esse programa de gestão no CalBR, a aderência do trabalho atual, será que nós vamos fazer mais uma ação que vai dar mais trabalho, ou se é um trabalho que já está concatenado ao que a gente já faz. Vamos fazer uma discussão sobre ferramentas de tecnologia da informação, e por fim, discutir um pouco de parâmetros e de metas de gestão. Então, é um pouco, são os pontos que essa apresentação vai focar. Em alguns momentos, eu vou até colocar um pouco de um tom provocativo, mas é no sentido de abrirmos a reflexão das possibilidades que poderemos ter em virtude da adesão a um modelo como esse. Evidentemente, não há nada definido, não há nada de martelo batido nessa apresentação, mas é com o objetivo mesmo de fomentar as discussões aqui desse plenário. Bem, todos já conhecem o nosso mapa estratégico, eu não vou entrar aqui em detalhes da nossa visão, da nossa missão, e dos principais processos internos, alavancadores, mas a questão é qual é a melhor forma que a gente conseguiria de uma maneira mais rápida e eficaz atingir nossa visão de futuro. Então, um modelo de gestão nos auxiliaria a fazer exatamente as demandas que nós já fazemos, mas a ideia é que fazemos de uma maneira mais organizada e mais efetiva. Então, é nesse espírito que entra a discussão do gesto público. Mas antes da gente discutir o modelo de gestão, aí é importante que a gente discute alguns aspectos do CAL como um todo. Então, se a gente for fazer uma análise aqui na administração, é uma análise SWOT, que a gente faz análise de pontos fortes e fracos, tanto do ambiente interno e externo, a gente teria como forças do ambiente, analisando o ambiente interno, como forças do CAL, primeiro, sistemas de informações centralizados. Ou seja, a própria forma que o CAL cresceu de forma orgânica com o centro civil compartilhado, isso já é um diferencial enorme e isso é uma vantagem que temos na hora de implantação de um modelo, de um programa de gestão. um outro ponto que é a ausência de vícios organizacionais de uma maneira geral, evidentemente que toda organização tem seus vícios, mas nossos vícios de certa forma não são tão contundentes como organizações que não são tão jovens como nós. Então, isso é uma força que temos porque ainda a gente está nesse patamar inicial até pelo nosso tempo. E, por fim, abertura para grandes propostas. Isso numa discussão que a gente faz muitas vezes com as lideranças dos Caos UFs, com os colegas dos Caos UFs, a gente sempre tem muita abertura para a gente discutir novas propostas, ideias, e nós não temos grandes resistências. Então, é um ambiente propício para a gente colocar grandes questões e uma delas, evidentemente, de um modelo de gestão. Fraquezas que analisamos, em contrapartida de uma ausência de vícios organizacionais, nós temos também baixo nível de padronização, o que nos traz alguns problemas, tanto de, não só de padronização, como também de processo. Ausência de um modelo de gestão, então, hoje, embora nós já utilizamos várias ferramentas de gestão e de tecnologia da informação, mas muitas vezes elas estão sendo inseridas de uma maneira, muitas vezes, ou isoladas ou não, de uma maneira organizada. Então, o modelo de gestão ajudaria nessas implantações. temos uma tendência de um alto turnover, ou seja, uma alta rotatividade de pessoal, isso principalmente nos CAUS-UFs, pelo que percebemos, embora o CAU-BR também tenha, no sentido de que, porque como somos também um conselho jovem, sem grandes, as principais ferramentas de gestão de pessoas ainda amadurecidas, então, a gente precisa também avançar nesse ponto. Então, é uma análise que fazemos. modelo de sustentabilidade focado na perspectiva financeira. Então, hoje, a gente ainda não se discute muita gestão, muito resultado, a gente tem muita análise se tem dinheiro ou se não tem dinheiro para fazer. E muitas vezes, a gente, por exemplo, aí é para a gente começar a discutir e pensar. Muitas vezes, a gente tem, por exemplo, valores a serem repassados a CAUs básicos, por exemplo, para atividades FIM, mas a gente não entra no mérito se aquele CAU básico efetivamente tem condição de executar aquela atividade. Então, são pontos que a gente precisa discutir. E, por fim, uma comunicação ainda frágil que a gente percebe ainda com ruídos entre CAU-BR e CAU-F. Já analisando o ambiente externo, a gente percebe oportunidades em relação ao apoio de entidades de arquitetura e urbanismo, referência junto aos órgãos públicos, por incrível que pareça, em vários momentos, em várias perspectivas, nós somos referência até pela forma de autuação e de estruturação, como estamos seguindo, e ameaças até um pouco do questionamento e a forma de atuação do CAU pela anti-sociedade em relação a uma crítica que se tem de uma maneira geral aos conselhos de fiscalização. Então, um pouco dessa estrutura. E, nesse ambiente, a gente já insere a explicação do programa. Então, o que afinal seria esse gesto público, esse programa de excelência em gestão pública e desburocratização? Quais são, o que é, qual é a missão, fundamentos, visão, estratégia? Bem, o presidente bem adiantou no início, ele é um decreto 5.378 de 2005, instituído pelo governo do Lula, e ele instituiu o programa com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país. Então, é um programa gratuito, não precisa pagar para aderir a esse programa de gestão, e ele também não é, a gente, às vezes, parece que as questões é como se fosse um rompimento das práticas de gestão. O gesto público, ele, de certa forma, ele não cria grandes novidades e modelos, exceto uma ferramenta que eu vou explicar futuramente. Mas ele simplesmente pega as melhores práticas de gestão que já existem na administração privada, adequa e traz para a administração pública. Então, basicamente, é isto. E trabalha muito com a transferência de conhecimento para as organizações públicas. Então, basicamente, é assim que o programa trabalha. O programa teve uma descontinuidade no final do próprio governo Lula e do governo atual está voltando de maneira mais forte agora e já estão estruturando os novos programas e, inclusive, eles têm muito interesse para já se tornar um parceiro nosso nessa caminhada na área de gestão pública. Bem, então, quais são os fundamentos do programa? O gesto público, ele entende que aqueles aspectos, aqueles fundamentos constitucionais, muitas vezes, eles não explicam, não são suficientes para explicar a complexidade da administração pública. Então, ele extrapola aqueles fundamentos constitucionais. Além da publicidade, pessoalidade, eficiência, moralidade, legalidade, ele discute inovação, foco em resultado, controle social, ou seja, organizações abertas em que o próprio público, a sociedade, possa controlar e cobrar resultados, visão de futuro com foco muito forte na parte de planejamento, gestão baseada em processos, informações, isso é muito forte dentro do programa, ou seja, a organização, ela tem que diminuir o seu papel hierárquico e funcionar mais de maneira matricial, já que os processos são matriciais, aprendizado organizacional, é a organização que tem que ser fomentadora dos seus programas de gestão e não muitas vezes uma consultoria externa que vem, entrega um produto, vai embora e muitas vezes o conhecimento também não é internalizado. Gestão participativa são as pessoas que são, as organizações são feitas de pessoas, a estratégia precisa ser permeada por todas as pessoas que envolvem a organização. Então, o planejamento estratégico, a gestão estratégica, ela não pode só permear muitas vezes o aspecto ou a parte estratégica da organização, mas sim todos os colaboradores têm que estar envolvidos num programa de gestão. Valorização de pessoas, então, isso é muito forte dentro do programa, nós temos que ter as melhores pessoas dentro do CAL, porque são essas pessoas que efetivamente vão conseguir que nós consigamos atingir a excelência, a nossa visão em relação à arquitetura e urbanismo. Então, esse é um pouco dos fundamentos, eu vou falar um pouco para o último slide da parte mais teórica, que nós vamos comentar sobre o dimensionamento estratégico do programa. Então, a missão, sendo muito rápido, promover a excelência na gestão pública, essa é a visão, a missão do programa, a visão é atingir essa excelência em gestão pública e a estratégia é mobilizando organizações. Então, eles fomentam, estruturam ferramentas de gestão, passam para as organizações e as organizações, muitas vezes, com organizações públicas âncoras, cada uma no seu estado, elas fomentam essas melhores práticas de gestão de modo a melhorar o serviço e a eficiência da gestão. Então, basicamente, é assim que funciona o programa de gestão. Aí, tem toda a organização do GESPublica vinculada, não vou entrar muito aqui em mérito, porque, inclusive, eles estão reestruturando essa organização. Mas, então, o programa fica vinculado diretamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dentro da gerência executiva. tem uma rede dentro do próprio, vinculada com o envolvimento do Ministério, mas com várias instituições. Então, eles mobilizam organizações e entidades com foco na melhor prestação de serviço público. Com o seguinte sentido, não é porque é público que é ruim, é justamente o contrário. Se é público, tem que ser a melhor prestação de serviço, já que o recurso é de todos. bem, se fôssemos apontar qual que seria o modelo, uma forma de sintetizar esse modelo de excelência em gestão, a melhor forma é até o UMEG, que é da Fundação Nacional de Qualidade, o qual o GESPÚBLICA se inspira para fomentar. Então, como que funcionaria esse modelo? O modelo é, o primeiro ponto do modelo é a liderança. O modelo, ele reconhece que uma instituição pública com excelência em gestão, ela tem que ter uma liderança forte, porque é a liderança que é fomentadora e é o ator de mudanças dentro da organização. Essa liderança, ela vai ter uma mudança do que muito acontece na administração pública. A visão é totalmente diferente, a visão é uma visão de fora para dentro, ou seja, se analisa os clientes que no nosso caso são os arquitetos urbanistas, ou seja, analisa o que os arquitetos urbanistas desejam e anseiam do Conselho juntamente, logicamente, eu apontei aqui, justamente, em comum com a sociedade, porque nós também, o nosso foco é a proteção, é a fiscalização do exercício profissional. E com esse foco de fora para dentro, essa liderança realiza estratégias e planos e essas estratégias e planos, elas têm dois grandes estruturas, ou seja, as estratégias e planos fomentadas pelas pessoas e pelos processos com o objetivo de se atingir os resultados. Então, é um modelo focado no resultado, é um modelo que prega principalmente o resultado, é um modelo que defende que, se você não tem resultado, não adianta ter as melhores pessoas e os processos mais desenvolvidos, se você não entrega resultado. Então, o programa, ele inova do que a gente percebe nas práticas de gestão que se vê no mercado, porque ele tem uma grande ferramenta, que é a ferramenta de autoavaliação, que avaliam as organizações públicas de acordo com o patamar de gestão, de acordo com o modelo. Se o modelo, ele reconhece as melhores práticas de gestão, de acordo com o modelo, qual é o nível de gestão de uma entidade pública, por exemplo. Então, ele vai avaliar exatamente todas essas perspectivas de modo a atingir e demonstrar qual é o grau de gestão da organização. Então, isso é uma ferramenta que seria um grande diferencial, por exemplo, no CAL, porque a gente traria a luz das nossas discussões uma outra forma, um outro indicador, que é justamente o patamar de gestão. Bem, e aí, como que o modelo funcionaria? Ele funcionaria com um ciclo de melhoria contínua, ou seja, é recomendável um ciclo, por exemplo, anual, que todo ano você vai fazer a sua autoavaliação, vai ver o seu patamar de gestão, vai desenvolver o seu plano de ação vinculado com a gestão do conhecimento e a inovação e vai fazendo ciclo de melhorias contínuas até atingir um alto grau de gestão, ou seja, perto da excelência de gestão. E aí, a gente teria condição de, inclusive, disputar prêmios nacionais em gestão pública. Então, por exemplo, anteontem teve um grande evento que foi fomentado pela Fundação Nacional de Qualidade que premiou as principais organizações que já estão num nível altíssimo de excelência em gestão. Então, por exemplo, tem casos que são muito, muito latentes e que poderiam nos inspirar em várias questões. Por exemplo, nós temos a CEMAR, por exemplo, Companhia Energética do Maranhão, que há sete anos atrás, cerca de oito anos atrás, tinha os piores indicadores na área de distribuição de energia, na parte onde fomenta, e hoje ela é excelência em gestão com os melhores indicadores. Ela segue exatamente o modelo de gestão. Temos, por exemplo, a S. Eletropaulo, que também tem ganhado diversos prêmios. iniciativa privada, tem a Volvo, por exemplo, a Volvo do Paraná, que é uma grande referência em gestão. Ela é tricampeã em excelência em gestão e, evidentemente, que não é uma coincidência, que ela é referência em sustentabilidade e também não é uma coincidência ela ser uma das melhores instituições para se trabalhar no Brasil, seguindo o modelo. E diversos outros exemplos poderiam citar, inclusive a Brasal aqui de Brasília, que produz a Coca-Cola, também é referência em gestão. Então, um programa como esse nos poderia nos inserir numa discussão de excelência de gestão, de melhores práticas de gestão. Então, por exemplo, a S. Eletropaulo, aquela referência em processo. O que eles fazem? Como eles fazem a gestão de processo? Que ferramenta eles utilizam? como que eles treinam os funcionários? Então, um programa como esse nos possibilitaria entrar nessa discussão e elevar o nosso nível de prestação de serviço. E como, especificamente, o modelo ajuda diretamente nessa elevação do serviço público? Utilizando as principais ferramentas de gestão do modelo, que eu vou explicar no próximo slide. A primeira grande ferramenta é a de autoavaliação, que eu já expliquei. Ou seja, nós vamos fazer a nossa autoavaliação. Mas não, quem vai fazer a autoavaliação nossa, não é só a alta administração do CAL. São todos os membros, inclusive, todos os funcionários, evidentemente, vão avaliar todos os aspectos e discutir políticas de gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, como são os nossos processos, como são os nossos indicadores, isso por meio da ferramenta de autoavaliação. Uma outra ferramenta que já vem discutindo nesse plenário é justamente a elaboração da carta de serviço, que é justamente um cardápio. Como o cardápio está para os restaurantes, a carta de serviço está para uma empresa pública. Temos o guia de gestão e simplificação de processos, que é justamente para mapear, fazer o mapeamento, o desenho, a estruturação desses processos e a simplificação. Então, tem toda uma metodologia que é disponível gratuitamente e com a troca de conhecimento espera-se que as organizações sigam esses manuais e essas ferramentas de gestão. E, por fim, as últimas duas grandes ferramentas. Se é um modelo focado no resultado, a parte de indicadores é muito forte, a gente tem que acompanhar os nossos indicadores. Se a gente sequer mede, por exemplo, o nosso grau de satisfação dos nossos serviços que prestamos, é melhor a gente medir e perceber que nossos serviços têm oportunidades de melhoria do que sequer sabermos as fragilidades que temos. Então, a implantação do indicador de gestão é uma das ferramentas mais importantes. E, por fim, a pesquisa que se chama ferramenta de pesquisa, que vai justamente mostrar, não nós avaliamos os nossos serviços, mas o público, ou seja, os clientes ou os membros da sociedade avaliando os resultados que temos. Bem, então a síntese de como funcionaria esse programa, você faz a sua autoavaliação e identifica, por exemplo, o programa faz diversas perguntas. Vou citar um exemplo na perspectiva de pessoas. Como que a organização mapeia as oportunidades de melhoria e faz o treinamento dos seus funcionários? Então, se você não mapeia e não faz o treinamento de funcionários, aí já se torna uma oportunidade de melhoria. Mapear e fazer um plano de capacitação. Evidentemente, quando você faz a sua autoavaliação, você tem uma pontuação bem direta, de zero a mil pontos, do seu patamar de gestão. Eu vou explicar mais para frente. E com o patamar de gestão, o programa só coloca uma etapa adicional, uma validação externa pelo próprio Ministério do Planejamento. ou seja, às vezes a gente pode ser um pouco não tão rigorosos com nós mesmos. Então, a gente passa para uma validação externa para ver se a nossa autoavaliação realmente foi efetiva. Com essa etapa, a gente passa para a segunda etapa, ou seja, identifica essas oportunidades de melhoria, faz um plano então com essas oportunidades que chama o plano de melhoria de gestão. Implementa esse plano de melhoria e monitora e, por fim, roda de novo num ciclo exatamente de PDCA, como se chama aí na administração. E aí, isso é permear só com uma diferença grande. Na hora que você vai voltar para a autoavaliação, é interessante você voltar ao seu público e ver se ele percebeu a melhoria na gestão por meio da pesquisa externa de satisfação. Então, o modelo, ele giraria assim com vários ciclos de melhoria contínua de modo a melhorar o patamar de gestão. Bem, o que a gente percebe que seriam oportunidades? E é um pouco provocativo, é uma discussão provocativa aqui que a gente teria. Mas hoje, a gente ainda não tem um modelo de gestão nacional, então as nossas ações, elas muitas vezes, elas são, elas não estão agrupadas de uma maneira organizada. Então, por exemplo, hoje, a gente tem ali uma estrutura, o vermelho ali são os caos básicos, isso é uma estrutura de 2014, 2015 já foi atualizado, mas aqui dá para se ter a clareza da discussão. O que está em vermelho são os caos básicos e o de verde são aqueles caos que somando a sua arrecadação, torna-se aproximadamente 80% de toda a arrecadação nacional. Então, é só para dividir em grupos, por quê? Porque essa já é uma discussão interna que nós temos. Muitas vezes, a gente apresenta propostas para caos que muitas vezes são totalmente diferentes e com necessidades diferentes. E com essa divisão, a gente poderia ter formas muito mais inteligentes de ter a nossa ação. Por exemplo, a gente poderia mapear referências de replicação. Hoje, vou citar o meu exemplo, hoje, quando a gente quer discutir, por exemplo, no início, quando grandes ferramentas de, por exemplo, um normativo de devolução de valores indevidos, todos os gerentes financeiros pensam a mesma coisa e desenvolvem individualmente o seu processo. E todo mundo gasta a mesma energia. Ao invés de todo mundo pensar de tudo, a gente pode elencar referências de replicação e focar recursos e esforços e pessoas em processo, de modo que essas pessoas depois de estruturar esse processo poderem replicar para as demais unidades federativas. Então, enquanto o Pará, por exemplo, pode ser referência no processo de fiscalização, Minas Gerais pode ser, por exemplo, referência no processo de atendimento e replicar isso nacionalmente. É só uma sugestão, uma questão para pensar. E aí, a gente já tem outras várias possibilidades. Por exemplo, o programa tem várias ferramentas de gestão que nos elevariam o patamar de gestão. Então, ao invés de cada um desenvolver essas ferramentas internamente, a gente poderia construir propostas nacionais. Por exemplo, se temos que fazer pesquisa, ao invés de todo mundo contratar a sua pesquisa, faz uma pesquisa nacional e depois replica nacionalmente. Hoje, nós já temos estrutura, por exemplo, centro de serviço compartilhado, que nos facilitaria. Quando a gente abre discussões, isso é importante deixar claro, porque eu vejo que ainda nós não temos essa clareza. Mas quando a gente senta com o Ministério do Planejamento, com empresas de tecnologia, na Fundação Nacional da Qualidade, quando explicamos, quando eles ficaram sabendo, não, mas vocês têm três anos e meio de existência, vocês já trabalham com centro de serviço compartilhado? Ah, vocês já estão pensando em implantar um, vocês já pensam em implantar um modelo de excelência em gestão nacional, de uma vez, partindo do Conselho Federal? Inclusive, o especialista que estava sentado do lado, do meu lado, lá no programa, ele falou, olha, certamente, vocês estão vendo aí, essa empresa, há oito anos atrás, ela estava quebrada, hoje ela é referência em gestão. Certamente, vocês têm uma oportunidade de ouro se a instituição, de uma maneira geral, ter a clareza que isso poderia ajudar nos seus processos. Então, o que eu acho é que um modelo como esse está num momento ideal de ser discutido, porque as unidades federativas ainda não tomaram as suas grandes decisões, tanto de metodologia de gestão, quanto de ferramentas de tecnologia. Só que vão fazer se a gente não tiver uma condução nacional. Então, é uma discussão que a gente pode fazer. e, por fim, isso é um pouco mais provocativo, mas é para discutirmos mesmo, porque, por exemplo, nós temos hoje fundo de apoio, por exemplo, nós temos entes que gastam, por exemplo, menos da metade do recurso disponível para ele no fundo de apoio, por diversos motivos, por desestruturação, por mudança de gestão. Mas, enfim, muitas vezes a gente repassa recursos para fiscalização, por exemplo, sendo que a organização sequer tem uma estrutura de fiscalização. Então, a gente tem que diminuir essa discussão que muitas vezes é financeira para ir para a discussão de gestão, de patamares de gestão. Então, uma aplicação de um modelo como esse nos ajudaria a avançar nas nossas práticas que necessitamos. Bem, o que nós pensamos de governança para um modelo como esse? É claro que esse plenário é a instância máxima de decisões e evidentemente que todas as decisões viriam a esse plenário. Existiriam as grandes comissões que são envolvidas nesse assunto, a Comissão de Planejamento de Finanças e a Comissão de Organização e Administração. E aí, a gente teria que ter uma divisão muito clara da parte política com a parte técnica. Então, teria uma coordenação do programa, que seria um comitê gestor, que a gente pensa que a recomendação é que cerca de três pessoas, que é um programa que nunca pode parar, sempre tem que ter pessoas tomando decisões. Se tivermos a oportunidade de ter um programa nacional, evidentemente, uma coordenação de um programa desse precisa estar inserido membros dos CAUs UEFs, porque é um programa nacional, se for um programa nacional, não pode ser um programa do CAU-BR, tem que ser um programa de todos. E, por fim, estruturação por grupos de trabalho. Como esses grupos de trabalho se estruturariam? Conforme as principais práticas e ferramentas de gestão que temos que desenvolver. Carta de serviço, processo, um grupo só de comunicação e mobilização, que vai mobilizar as pessoas, criar campanhas, inclusive fazer pesquisas. Um grupo de indicadores, um grupo de normativos, que essa é uma questão muito importante aqui para a gente. E também um grupo de gestão de pessoas para desenvolver essas metodologias. Então, não sei se todos têm a clareza, mas um programa desse vem a somar ao papel político, também político, que esse plenário tem, as comissões têm. Que, muitas vezes, as comissões precisam, até para avançar nas implantações, entrar em aspectos técnicos. e talvez esse grupo melhoraria e entregaria muito mais produtos, de uma maneira organizada, para as próprias comissões definirem o que seria feito e como seria feito. E, por fim, a gente também colocaria um recorte do Colégio de Presidentes nessa governança, que faria exatamente essa ponte entre a parte técnica com a parte política, para, inclusive, discutir o que seriam as ações prioritárias, o que seria mais necessário de acordo com os COFs de implantação. Bem, e aí a gente vem sempre naquela pergunta, então, é um programa que nós vamos ter que desconstruir tudo o que nós fizemos, começar tudo do zero? Se a gente for fazer uma análise do programa, a gente percebe exatamente a aderência do programa ao nosso, inclusive, mapa estratégico. seja nas ferramentas de gestão, seja nos fundamentos, ou seja, inclusive, em relação aos principais valores do programa. Então, percebe-se que é um programa que vem para justamente ajudar o que a gente já está fazendo, só que muitas vezes de maneira desorganizada. É isso. É nesse sentido. E aí a gente mudar um pouco da forma de atuação, porque hoje os setores, por exemplo, carta de serviço, isso vem muito sendo discutido pela gerência do centro de serviço compartilhado, agora pela RIA. Então, os processos, todos os setores escutem processos, comunicação e mobilização, a comunicação, indicadores, o planejamento. É claro que isso aqui é tudo um modelo e, evidentemente, nós estamos dividindo, mas é claro que é só para a gente problematizar. Tem muitas questões aqui que são um pouco diferentes, mas normativos, tem a Secretaria-Geral da Mesa, tem a assessoria jurídica, a gestão de pessoas, tem a gerência administrativa. Então, a ideia de um programa como esse é a gente começar a atuar de maneira mais adequada conforme as principais organizações de excelência trabalham, diminuindo o papel hierárquico e aumentando o papel matricial. Ou seja, os programas, os processos são matriciais. Então, a gente trabalhar mais por processos, por gestão de processos, por gestão de projetos. Então, é nesse sentido que nós temos um potencial para aumentar a nossa eficiência na execução dos trabalhos. Bem, a gente tem um patamar de gestão e aí um programa como esse teria três grandes vetores, que é o programa em si, com a adequação do programa, um grande plano de capacitação, isso é muito forte, a ideia é que se tem um plano de capacitação muito forte com áreas temáticas, técnicas dentro do programa e de desenvolvimento e também as ferramentas de tecnologia de informação, porque hoje a gente pode se dizer que nós estamos de certa forma num patamar inicial de tecnologias de informação, com o nosso CICAL, um pouquinho de sopa de letrinha, vocês me desculpem, mas é o que tem no mercado, mas temos um sistema que a gente chama de back-office, que é justamente o sistema que a gente já tem de gestão orçamentária, patrimonial, mocharifado, compras, contratos, licitações, isso nós já temos, e o sistema de inteligência geográfica que todos conhecem como IGEL. Só que a gente precisa subir um patamar e uma ferramenta de BPM, que é a gestão de processos de negócios, ou seja, fazer o mapeamento e todo o detalhamento dos nossos processos, ferramenta de GED, que é gerenciamento eletrônico de documentos, para que todos os nossos processos já fiquem eletrônicos, uma ferramenta de rede social corporativa, já que é um programa de gestão compartilhada e participativa, a gente precisa ter uma ferramenta dessa para fomentar a ação participativa de todos. E, num terceiro momento, que não é agora, a gente discutir as outras ferramentas e tecnologias da informação, como uma ferramenta de BI, que nos ajudaria a indicadores e relatórios estratégicos, o sistema de gestão estratégica, que aí todos já viram as diversas conversas sobre o sistema de planejamento, que também é muito importante, o sistema de CRM, que é o relacionamento com os, que é a gestão do relacionamento com os nossos clientes, os arquitetos urbanistas, então, isso precisa ser pensado, já está, a RIA já está pensando nisso, mas também de uma forma envolvida para envolver todos do CAL, e também uma ferramenta para gestão de capital humano, gestão de pessoas. E, com isso, a gente fomentaria uma discussão, uma capacitação, uma ferramenta, a gente precisa de uma ferramenta de capacitação constante, ou universidade corporativa, talvez o nome não seja dos mais claros, os mais adequados, mas, enfim, uma ferramenta que nos ajude a fazer essa capacitação, dada o nível de exigência que teremos de conhecimento. E aí, a gente discutiria aqui internamente a efetiva gestão do conhecimento, que hoje ainda é uma dificuldade muito grande para a gente. Então, por exemplo, nós temos casos, eu cito mais os casos que envolvem a área financeira pelo meu contato direto, mas, por exemplo, a gente tem casos que um KUF, por exemplo, ele está redondinho, cumprindo os prazos, atuando de maneira efetiva, fazendo os aportes do fundo de apoio, centro civil compartilhado, as prestações de contas, tudo certinho. De uma hora para a outra, o KU para e não manda mais nada. E a gente fala, mas o que aconteceu? O KU estava tão... E quando a gente vai perceber, justamente porque saiu, por exemplo, o contador que centralizava todas as informações e agora, o KUF precisa ser novamente partindo um patamar inicial de capacitação. Por quê? Porque nós não temos ainda gestão do conhecimento. Nós não temos conhecimentos ainda estruturados e manualizados. Então, é isso que a gente também tem que buscar. Então, é isso. Para que a gente atinja a nossa visão de futuro, a gente tem os patamares de gestão que, de acordo com a metodologia, nós teríamos 10 andares, 10 degraus a percorrer. E como cada nível de gestão tem uma complexidade diferente, o programa, ele já entende e facilita essa implementação. Ou seja, se estamos num patamar ainda inicial de gestão, para que vamos aplicar uma ferramenta talvez mais robusta, uma ferramenta de mil pontos, que quem aplica são as organizações que já estão no nível de excelência em gestão. Vamos começar numa ferramenta mais simples que vai impactar menos as nossas atividades. então tem a ferramenta de 250 pontos. Depois passaria para a de 500, depois para a de mil pontos. E aí a gente poderia inclusive começar a pensar patamares de gestão, patamares de gestão que um dado momento deixou e o que poderia deixar para um determinado momento. Então, essa é a discussão. Temos várias, eu não vou ficar aqui lendo, mas tem várias notícias do GES Pública voltando à mobilização de órgãos públicos ou receita federal interessada em aplicar o GES Pública. Instituições que estão criando, por exemplo, índices para avaliar a qualidade de gestão dos municípios. Por trás dessa discussão é exatamente o que nós estamos conversando. Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, estabelecendo parceria com a Rede de Controle e Gestão Pública. Então, a ideia é que a gente entre nessa rede de gestão pública, essa rede de qualidade, que já tem organismos estaduais, com prêmios até estaduais, que estão discutindo patamares de gestão, para que a gente entre nessa questão. Então, por fim, fica aí a discussão. Ou seja, nós já chegamos até aqui, então, já construímos, eu acho que o que já foi feito já é um avanço muito grande e a gente tem que continuar avançando. E na nossa avaliação técnica, a gente acredita muito fortemente que um programa de qualidade com esse recorte seria muito interessante e muito valioso para o CAL nesse momento, porque esse momento já é um momento adequado. Talvez iniciar o CAL dentro de um programa desse, a gente talvez não teria condição e não teria pernas, ou certamente não teríamos condições. Mas agora nós já temos. então, é nessa toada que a gente vem, que vemos com essa discussão. Então, é isso. Queria agradecer a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado. Antes de abrir a discussão, já havia aqui as duas comissões mais envolvidas, mas eu gostaria de fazer um registro breve aqui. No primeiro ano do CAL, em 2012, nós fomos procurados por representantes dessa área de trabalho, propondo a adoção pelo CAL dos modelos de gestão pública. Então, naquele momento, nós olhamos, analisamos, achamos muito interessante, mas vimos que, diante do desafio que nós tínhamos naquele momento, tínhamos que funcionar de qualquer maneira, seria uma pretensão exagerada, tentar colocar mais alguns regramentos, além de tudo que nós teríamos que vencer naquele ano. Então, agradecemos, nos comprometemos a mais adiante voltar ao assunto. para a nossa alegria, esse assunto retornou nesse ano, já por iniciativa dos nossos servidores, dos nossos funcionários. Isso me alegrou por dois motivos. Primeiro, porque o assunto estava guardado, para ser retornado em algum momento, conversar, tal, essa coisa toda. em segundo lugar, porque a gente começa a perceber o engajamento dos funcionários do tal, dos servidores, dos colaboradores, dos empregados, seja o que não se dá a esse grupo mais permanente do nosso conselho, na organização do conselho no Brasil, no entendimento do tal como uma organização nacional, como é a OAB, como são outras organizações similares. Então, isso realmente eu acho que é formidável, começar a ver esse espírito de responsabilidade corporativa, de levar um conselho adiante, uma organização como essa que nós criamos levar adiante, na alma dos próprios servidores, do próprio corpo permanente. não é apenas de nós que estamos aqui de passagem, mas deles que vão prosseguir por muito tempo conduzindo o nosso conselho e já se impregnando dessa responsabilidade de excelência na prestação dos serviços. e isso realmente é algo digno de nota e fica aqui já o meu agradecimento empenhado aqui para todos os funcionários que se envolveram nessa discussão preliminar e que hoje já está bastante ampliada e que eu espero que no próximo ano estejamos trabalhando no país inteiro com vistas a essas metas de luta. Eu pergunto a Gisele, se quer fazer uma observação inicial e depois o Anderson também. Gisele, por favor. desde o início do ano quando nós começamos a trabalhar na COA a ideia sempre foi buscar uma assessoria ou algum tipo de ajuda até externa se fosse o caso para poder implementar uma gestão profissional ou gestão de critérios em fim profissional. E foi muito legal que de dentro do nosso conselho partiu essa iniciativa de de dentro do nosso conselho ter partido essa iniciativa do pessoal buscar a implantação de um modelo de gestão. Esse modelo tem tudo aquilo que a gente vem de forma totalmente aleatória fazendo e vem pensando e ele junta tudo num sistema só o que é muito interessante e muito importante para o cálcio. A relação com o planejamento estratégico que é algo que a gente vem batendo desde o primeiro momento e fazendo a relação das comissões e as suas atribuições e competências com o planejamento estratégico. A questão da identificação de processos e o domínio dos processos responsáveis pelos processos aqui dentro do conselho. O envolvimento dos colaboradores que, até por ter partido deles mesmos, nos aponta para um caminho que é único, porque como é que a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro do conselho que a gente queira que aterrize e que não envolva todos os colaboradores nessas ideias e nesses instrumentos. E, por fim, que eu acho que é o que interessa a todo mundo, é que aquilo que a gente dizia desde o início, o nosso conselho tem que ter excelência em atendimento, excelência em gestão e, como esse programa foca e mede resultados, eu acho que ele, então, coroa tudo isso que a gente pensa e que quer ver implementado no conselho. Essas preocupações que a gente tem com gestão, elas vêm agora e eu acho que aí a oportunidade de estar se falando disso nesse momento, parece que as coisas não acontecem por acaso, os conselhos estão se organizando, eles estão comprando já programas, eles já estão investindo em TI e vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir conversar em conselho com o outro. Então, é muito importante nesse momento que a gente tenha a compreensão da necessidade de fazer com que, sendo um conselho de registro nacional e um conselho que se pretende federativo, que a gente tenha, pelo menos, a capacidade de conversar entre todos esses instrumentos que, eventualmente, possam ser diferentes desse modelo de gestão que é o gesto público, mas que, pelo menos, eles se entendam e que a gente possa ter, então, uma organização minimamente uniforme nacional. E um detalhe muito importante, o pessoal da CPFI, como trata dessa parte das contas, parte financeira, parece muito fácil, não é? Porque, não, fácil não de trabalhar, fácil no sentido de, na medida em que recebe esses documentos todos dos taus, dá retorno, homologa, não homologa, enfim, há uma interação na parte financeira muito clara. E a gente percebe isso aqui, por quê? Porque vem para o plenário essas discussões, hoje mesmo, aprovamos contas, enfim, de dois conselhos que tinham ficado para trás. Só que isso tem que ser feito em todos os âmbitos do conselho. Essa parte do que a gente trata da parte financeira é apenas um dos elementos do conselho que nos parece muito didática. Porém, nós estamos devendo, no atendimento, nós estamos devendo em várias coisas que nós podemos, com certeza, melhorar muito aquilo que a gente já vem fazendo, agora, de uma forma organizada, mais profissional, dentro de um modelo que prevê, inclusive, avaliações, em que a gente tem que prestar contas e que, eventualmente, a gente pode até entrar em modelos de premiação, etc., se isso for interessante para nós, nós achamos, de alguma maneira, que isso é importante. Então, assim como o presidente, nós ficamos muito entusiasmados desde que a gente começou a tratar desse tema, por enxergar, efetivamente, uma maneira de organizar o conselho de uma forma que nos traga resultados. É isso. Obrigado, Júlio. Já coloquei, assim, a minha impressão desse programa lá no Conselho de Direito, enfim, eu acho que, de fato, é chegada a hora de a gente dar atenção à uma metodologia que nos ajude a avaliar a gestão. A CPFI vem sentindo falta disso, nas avaliações que vem fazendo. A gente tem, do ponto de vista do nosso planejamento, olhando muito os resultados financeiros, os objetivos, se vencendo, cumprindo os objetivos financeiros, as prestações de contas, e já não é de hoje que a gente vem sentindo falta de termos um olhar do ponto de vista qualitativo. Certo, na mesma? A gente volta e meia discutir lá da gestão do nosso conselho. A gente acha até que a qualidade do gasto tem uma influência muito grande na correta aplicação desses recursos. indicadores para isso, ou seja, modelos que possam nos ajudar efetivamente a partir para esse tipo de medição, eles são muito bem-vindos. Esse programa de gestão é um programa amplo, seria muito interessante, muito importante que ele fosse nacional, e do fato que os caos estaduais pudessem aderir em massa a essa iniciativa, porque certamente iria ajudar muito a gestão dos caos estaduais, porque há um roteiro, há uma meta a ser perseguida, há um envolvimento do corpo de colaboradores de cada conselho, e aí a gente conseguiria mais subsídios para começar a medir a efetiva gestão administrativa desses conselhos. sem falar nos aspectos que o Renato citou a pouco, que é a união de forças e não repetição do próprio trabalho, estão criando grupos de referência para cada assunto, que possam ser replicados nacionalmente, e a gente de fato funcionar em rede, como acho que deve ser a gestão do caos. É um programa desafiador, a gente precisa com muito cuidado estabelecer as metas que a gente quer atingir com esse programa, para que a gente também acabe nos frustrando a respeito da aplicação disso. É um programa que tem uma modelagem para a gestão pública, tem uma característica de manter grandes gastos em contratações de apoio disso, a ideia é faça você mesmo, essa ideia, por trás dessa ideia também tem que ter outro cuidado, que é para medir a energia a ser imposta nisso, porque daqui a pouco o funcionário está tomado por isso, está deixando de fazer suas atividades, precisa também saber medir essas situações, mas eu acho extremamente positivo, a gente tem uma sorte de contar aqui com o Renato, com a capacidade técnica do Renato, que levantou esse modelo, conversou com o Andrei à época, eles abraçaram essa situação, que já não é de hoje, já deve ser a quinta ou sexta vez que eu vejo esse assunto, essa apresentação, souberam chegar com ela no momento correto, no meu entendimento, para a nossa análise, como colocou aqui, o Arodo não dava para ser antes disso, não tínhamos maturidade organizacional para ser antes disso, o Renato, a felicidade do Renato por ter tido contato com esse programa já na sua formação, do mestrado dele, foi tema, parte da aplicação desse programa, eu acho que a gente está calçado aí com grandes possibilidades de levar isso à frente, principalmente pelo resultado, pelo rito que esse programa vai fazer com que a administração do conselho percorra, acho que só vem a contribuir para a nossa atividade, é isso, é isso. Obrigado, Anderson, acho que o Sander não tinha intervenção, foi intervenção. Achei muito bom o programa do público, eu trabalho no órgão público, só que lá eu não tenho muita esperança, até porque o mandato é só dois anos, e eu queria saber para o Renato como é que poderia, aqui no Cal, há três anos, a gente não sabe o pensamento do próximo presidente, se ele vai querer continuar, que é um ativo importante para a questão da organização, como a gente pode prevenir que isso na próxima gestão pode ser jogado e tudo isso foi uma coisa que nós temos em bons olhos, que está se referindo no país, nos outros órgãos públicos, e a gente não perder isso na próxima gestão, que é daqui, bastante, mais dois anos. Uma boa pergunta. Vamos lá, eu peço só que seja sucinto, vamos tentar ser sucinto com a resposta para poder ter mais um ponto de pauta e adiante. Vamos lá. Bem, conselheiro Sandro, primeiro agradecer a oportunidade de responder essa pergunta. Isso é um ato, geralmente é um ato de gestão do presidente, a implantação de gestão, mas o envolvimento da plenária é extremamente importante justamente por essa questão. Isso é um programa que precisa ser institucionalizado, isso é muito importante, porque certamente eu já venho de uma experiência de excelentes resultados e de descontinuidade de um programa como esse. Então, isso precisa de alguma forma, e esse talvez é um bom debate, se a proposta for aceita, como institucionalizar uma proposta dessa para que perpasse várias gestões? Porque o que vai fazer diferença na gestão do CAL é o ciclo de melhoria contínua. Então, se isso não for um programa de médio e longo prazo, a gente realmente vai, como se diz, vai dar um voo de frango. E a gente precisa, o grande diferencial disso, imagina a gente aplicando uma metodologia dessa durante 10 anos. Certamente, a gente vai estar num patamar, mas isso certamente teremos um outro patamar de qualidade de serviço. E o que se mostra na administração pública, que a aplicação de um programa como esse, você tem resultados em receita, você tem resultados em redução de custos. Então, muitos problemas que temos hoje, por trás dessa discussão estava justamente a gestão. Então, a nossa preocupação é justamente institucionalizar um programa como esse. Inclusive, nos classifica melhor na medida que nós fazemos autoavaliações e temos avaliações externas também, vai nos classificar tudo melhor para comprovar a qualidade do trabalho que realizamos, e a evolução positiva permanente. Bem, o nosso plano é o seguinte, na próxima plenária enviada nós vamos apresentar esse trabalho também para os presidentes estaduais e gostaríamos, então, de formalizar a nossa adesão a esse programa do governo federal e a ideia é que nessa próxima reunião nós convidemos aqui o Ministério do Planejamento para assinarmos, então, a nossa adesão, o nosso compromisso com esse programa, como eu falei, é voluntário, eu espero que tenha adesão também das outras 27 unidades do CAL. Então, vou fazer aqui uma consulta por, como se diz, contraste, os colegas sobre essa adoção desse modelo e a sua assinatura, assinatura desse compromisso do CAL com a excelência na próxima plenária de dezembro. Está bem? Então, eu vou pedir que os que concordam com a adesão que permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem levantando o braço, os que forem, ou os dois, e os que, preferem se abster, por favor, que se manifestem também levantando um braço. Só que não haver gritos, você fez, se esperneio, então pode se manifestar apenas levantando o braço. Todos estamos de acordo, então, por unanimidade, a decisão desse conselho adesão. Parabéns. mais uma vez, a todos os envolvidos, e isso é muito bom, saber que o corpo permanente está agregado ao nosso dever, nós fundadores desse conselho, de criar um conselho que realmente seja referente. colegas, temos rapidamente que tratar dessa manifestação do Tau Brasil sobre o desastre no Vale do Rio Doce. Então, temos um manifesto aqui preparado, pelos colegas aqui em que a delegada tarefa ontem, eu vou pedir para a colega Maria Elisa Batista, que propôs essa reflexão e essa manifestação, que, por favor, informe o plenário e faça a leitura da manifestação que pode ser colocada na tela. Por favor, Maria Elisa. O manifesto foi escrito pelo pessoal de apoio da área de imprensa do Tau e com a nossa participação a partir da instituição de se aconteceram em aviões. O Conselho de Arquitetura e Indonismo do Brasil vinha a público manifestar com condicional solidariedade as famílias afetadas pelo letal desastre ambiental e social ocorrido com o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, da mineradora de Sanarco e do município de Mariana e Minas Gerais. O colapso da estrutura de pertenção devastou o distrito de Dente Rodrigo e impactou brutalmente a vida ao longo da bacia do Rio Deiro. A tragédia expõe uma adequação do modelo atual de exploração mineral predatório e motivo de riscos incalculáveis ao meio ambiente e às comunidades que vivem em sua área de influência. No contexto atual de preocupação com as mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos naturais, o Brasil não pode dar prioridade das questões econômicas econômicas em detrimento da apresentação e recuperação do meio ambiente e, de modo algum, priorizar o lucro sobre a vida humana. Assim, o Calder expressa em sua preocupação com as tentativas de se flexibilizar os controles e limites do licenciamento ambiental na exploração dos recursos naturais. Ao contrário, é preciso, antes de aprofundar os estudos sobre os riscos envolvidos e as tecnologias que os minimizam em favor da sustentabilidade e das pessoas que vivem no entorno dessas operações. tais ações dependem da melhor capacitação dos órgãos de licenciamento e fiscalização, das recomendações técnicas reduzidas dos profissionais das áreas ambientais, geólogos, engenheiros, arquitetos, urbanistas e outros, e da participação real das comunidades envolvidas e da sociedade em geral. Trata-se de uma questão fundamental para a vida humana, pois todos dependemos da água de boa qualidade que está em risco nos atuais modelos de ocupação do território e desenvolvimento econômico. O abastecimento de nossas cidades, a produção de alimentos, o turismo e a cultura encontram-se hoje também ameaçados. Desde sua criação, em 2011, o Calderre tem o sono pela reconstrução do planejamento público e melhor capacitação técnica dos órgãos de governo, especialmente no que se refere à ocupação ordenada e sustentada do território nacional, com a produção e discussão dos projetos de interesse da sociedade brasileira. Assim, o Conselho espera que haja responsabilização e aferição real das medidas a serem tomadas para a recuperação integral do Rio e a curto, médio e longo prazo e se compromete dentro de suas funções legais a promover, incentivar e participar de ações que garantam investigações profundas sobre as causas e impactos do desastre. Brasil, 20 de novembro, 2020. O colega Renato Nunes, por favor. Presidente, eu acho excelente esse texto. Eu acho excelente esse texto. Eu só faria a seguinte observação. Como ele vai para o público e por uma questão de força do texto, e não se use a sigla que usa o Conselho da Secretaria e o Eugênico. Por isso, parece que o texto fica mais forte. Ah, sim, sim, sim. Entendi. Está bem. Certo, Maria Elisa? Acho que participaram. Tudo bem. Alguma observação a mais? Alguma contribuição? O colega Maria Elisa? Eu quero só agradecer a chance de ter trazido esse paciente para cá e da participação de todos nos institutos e a chance de a gente se lutar. Obrigada. Obrigado, Maria Elisa. Alguma outra contribuição? Então, apenas para formalizar, embora já tenha havido a aclamação, eu vou consultar novamente aqui o plenário. Se estiverem de acordo com o texto como apresentado, permaneçam como estão. Os que forem contados por favor, se manifestem. Os que preferem se abster, por favor, se manifestem. Então, aprovado por unanimidade por esse conselho. Muito obrigado, Maria Elisa, os demais que participaram, Leonardo. Muito obrigado. Bem. Cumprida a pauta. pode destrancar a porta. E vamos ao item 9, comunicações, registros de eventos. Colega Lana. Bom, eu gostaria de comunicar, entre 10 anos, já ter sido publicado na página do KDR, o resultado do concurso de acertores de união, que nós tivemos 35 projetos inscritos, dos quais, que foram apresentados, dos quais 4 foram desclassificados por motivos de estar fora das normas, do concurso, 31 projetos foram atiridos, foram julgados, dos quais 4 projetos ficaram no município bem acirrada, e, para a nossa felicidade, os 3 projetos que ganharam, todos são de arquitetos muito novos, retenformados, em torno de, no máximo, e 3 anos de formados. São 2 de Goiás e 1 do Mato Grosso. São todos acertos bem novos. A comissão que compôs, que julgou o concurso é um professor da Universidade Federal, um professor da PUNC, a organizadora da Casa Corvo de Brasília e de Goiânia, que tem a franquia da Casa Corvo, e um arquiteto do CalDF, e que é um empresário, que é o Listero Leme. Inclusive, o Listero Leme, que participou, mandou uma, no dia seguinte, mandou um documento ao Cal Goiás, dizendo que agradeço o nome dele e o nome do CalDF, a deferência e o convite por ter participado do júri, e aproveita para parabenizar a organização e a lisura com que transcorreu todo o processo. Então, está no site, os quatro projetos, os quatro primeiros projetos, não só os três premiados, mas os quatro primeiros colocados, estão na íntegra no site. então, seria bom ver, são projetos muito bons para, a gente fica muito feliz, principalmente pelo fato de ser alunos novos, serem novos profissionais que estão ingressando no mercado. Então, são pessoas bem novas e que estão aí com, no máximo, três anos formados. Obrigado, Ana, cumprimento lá os colegas que participaram do evento e o colega Fernando quer aproveitar a situação. Não, eu fico muito feliz quando ouço que novos arquitetos estão ganhando concursos, porque a gente sempre ouve que as escolas estão formando muito mal. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fica questionando se realmente nossos custos estão tão ruins assim. Vamos lá. Pela ordem, colega Ricardo, depois colega Liza Afonso. Bom, eu gosto sempre de usar esse momento para externar, às vezes, alguma, deixar alguma reflexão ou algum depoimento. E eu vou aproveitar agora para falar um pouco sobre uma ação que o Calça da Catarina realizou na semana passada junto com o Sebrae. Diante de toda essa crise e dificuldade de se manter manter a qualidade de nossas cidades e estimular os jovens arquitetos que se formam a entrar nesse competitivo mercado, o Calça da Catarina teve a brilhante ideia de, juntamente com o Sebrae, formatar um grande projeto para estimular o empreendedorismo nos novos profissionais e também capacitar e atualizar aqueles que já estão há mais tempo no mercado. o projeto se iniciou com um seminário seguido de uma mesa redonda que foram abordados basicamente temas que nos levam a refletir sobre o arquiteto precisa se reinventar, se precisa se reestimular a poder seguir a profissão. E foi um sucesso de público, o auditório ficou lotado, faltou lugar e dali surgiram já as novas demandas que serão oficinas temáticas. Vão abordar desde gestão do seu negócio, empreendedorismo, parte financeira também e sentimos que isso dá bastante resultado e agregamos os jovens arquitetos que estão afastados do conselho a serem mais participativos. Então, eu deixo para os demais colegas que se quiserem conhecer um pouco mais sobre o projeto, façam contato com o CAU Santa Catarina porque é possível através dos SEBRAIs e dos seus estados também fazerem esse desdobramento. Obrigado. Colega Luiz Afonso. Alô. Eu queria comunicar ao presidente e aos colegas conselheiros que no dia 17 agora nós assinamos o termo de sessão de uso gratuito da nova sede do CAU Roraima com a SPU. Então, já está tudo formalizado e, como é que se diz, documentado. Agora nós temos a nossa sede. Muito bem. Nossos cumprimentos e aplausos aos colegas conselheiros e os presidentes do CAU Roraima. Colega Cássia. não é que o colega de Santa Catarina trouxe uma informação do CAU de Santa Catarina e o CAU Mato Grosso também fez uma palestra do empreendedorismo com o SEBRAI. Também foi muito participativa. E foi interessante também que o CAU Mato Grosso fez a primeira plenária fora de Cuiabá, no norte do estado, na cidade de Sinop, que é uma cidade oriunda do agronegócio, mais ou menos 30 anos de fundação. Uma cidade que está sendo muito desenvolvida, inclusive já existe até a proposta de mais uma divisão no estado, sendo Sinop a próxima capital. E nós temos uma conselheira, duas conselheiras estaduais que são dessa região. Então, está sendo bastante interessante porque na primeira gestão não se conseguiu sair de Cuiabá, da capital. E esta gestão já no primeiro ano já fez tanto com o norte, foi a primeira plenária, mas já teve também ao sul do estado, na região de Rondonópolis, que é a nossa terceira cidade do estado. E isso faz com que o conselho se torne mais presente nas discussões e também para os profissionais do estado. É mais um registro. Obrigado, colega Cássio. Colega Anderson. Bem, é só para informar os colegas que nos dias 25, 26 e 27 deste mês acontecerá aqui no Pauber o segundo encontro dos contadores e dos gestores financeiros. uma prática que a área da gerência financeira vem fazendo para tratar junto com os causos dos estados os problemas incomuns. Reduzindo, então, essas áreas. Vamos ter pautado do portal da transparência, prestação de contas informatizadas, até inclusive essa questão inicial aqui do gesto público, a informação inicial para os colaboradores a respeito dessa nossa intenção, enfim, uma série de discussões acerca da área financeira e contábil. Era isso, eu pergunto. Obrigado, Anderson. Bom, não temos mais inscritos, eu vou fazer aqui um registro. Colega Luiz Dobrando. É só para solicitar ao presidente que peça ao Júlio para comunicar e colocar no site do Cal a notícia que já está no site do Cal Tocantins, que a prefeitura deu parecer favorável valendo a a resolução 51. É que coloquem no site do Cal também e que se divulga nacionalmente. Uma coisa está dentro do Cal Tocantins, outra coisa está no CalBR. O Leonardo está ali, já escutou, já vai tratar do assunto. Obrigado, e cumprimentos aos colegas do Cal Tocantins pelo trabalho lá também. Colega Claudoni, por favor. Encerrando, na verdade, acabo de receber aqui uma notícia triste, porque nós perdemos um arquiteto colega, o André Sá, que nesse exato momento teve a mensagem aqui. André Luiz de Sá, é um dos primeiros que se formou na Amazônia, muito amigo, muito querido e bastante atuante lá. Só para registrar, infelizmente, é ajuda. Muito obrigado. Obrigado, Claudoni, e peço que depois, se possível, converse com o Júlio ou com o Leonardo ali para fazer informações, para nós nos manifestarmos publicamente. Obrigado, Claudoni. não tendo mais inscrito, vou fazer um registro aqui de atividades aqui na próxima semana, algumas atividades importantes das quais a representação do Cal Brasil deve, vai participar. Na terça-feira, nós temos um evento que tem um nome em inglês, Urban Thinkers, que é o único evento do Habitat 3 oficial realizado no Brasil. Vai ser realizado em Pernambuco e, por ação do Cal Pernambuco, a representação do Cal Brasil vai participar e se pronunciará na mesa de abertura na terça-feira à noite. Na quarta-feira, temos uma mesa redonda na Conferência Estadual do Cal São Paulo, que vai tratar exatamente da 51, Luiz. debater lá com os colegas de São Paulo e, ao final do dia, participar do encerramento da Conferência Estadual do Cal São Paulo. Na quinta, teremos uma reunião lá para tratar sobre o deslocamento, vamos dizer, o prosseguimento do trabalho lá para acolhermos a biblioteca do Miguel Pereira, que agora, no caminho da nossa sede, poderá encontrar já um abrigo organizado na quinta-feira e seguiremos na quinta-feira para o Rio, também, para participar do encontro do comitê de entidades todas que está tratando do IA, do Congresso Mundial de Arquitetura em 2020, no Rio, que vamos nos reunir lá para dar os próximos passos. E vamos concluir a semana lá em Campo Grande, Celso, Mato Grosso do Sul no encontro nacional dos sindicatos de arquitetos promovidos pela federação, com a participação também aqui da Comissão de Exercício Profissional, da Comissão de Ensino e Formação e da Comissão de Ética e Disciplina, também que tratarão de diversas mesas lá e no sábado termina a tarde e voltaremos para o Brasil. Então, se alguém quiser encontrar o presidente do Brasil hoje na semana, por favor, ligue no celular. não vai estar aqui, né? Colega Celso. Vamos dar vindo do príncipe do Japão até o Brasil na comemoração de 120 anos do tratado entre Brasil e Japão de colaborações. e o senhor foi convidado com muita venência pelos investidores. Esses investidores têm Mitsubishi, Toshiba, Fugifilmes, empresas desse livro para que pudesse comparecer lá. e nós conversamos e tivemos uma conversa, mas aconteceu que o príncipe, a segurança do príncipe era muito fechada. Ele realmente não permitiu, o chefe que compilava esse lado do Japão, não permitiu que as pessoas fossem, né? Foi mais a colônia japonesa, mas eu trago aqui e eu então aproveitei para dizer que o nosso presidente ficou, que eu já havia falado ao senhor e tal, então eles mandaram um recado que eu já estava esquecendo, na verdade, que era justamente de que honrou muito e muito mesmo a presidência do tal IDF que está presente e consideram isso e vai haver uma nova oportunidade. Desta vez, obviamente, não será contínuo, eu participei, mas foi uma coisa inocua, uma coisa assim muito formal, sem muita participação de verdade. Agora, dessa outra vez, haverá uma participação desses que são as empresas de grande porte do Japão e da Coreia do Sul. Obrigado. Obrigado, Celso, mas o Cal Brasil esteve muito bem representado pelo colega Celso na cerimônia com o príncipe e a princesa do Japão. Muito obrigado pela sua participação em nosso nome lá. Alguma outra, algum outro registro, alguma outra comunicação? não? Podemos, então, encerrar essa 49ª plenária ordinária do Cal Brasil. Então, eu agradeço muito a todos, agradeço principalmente aos funcionários todos pelo trabalho intenso, especialmente o grupo que trabalhou na prospecção da sede, o colega Raquel, o colega Cristina, o colega Andrei, a Carla e o Ricardo, pela fiscalização aqui do colega Anderson e a contribuição do colega Roberto Simão e ao grupo de funcionários também que trabalhou no desenvolvimento do GES Público aí, sob coordenação aí do Andrei e do Renato. Nessa plenária, os servidores, os colaboradores do Cal Brasil tiveram uma participação bastante intensa, bastante destacada, sempre tem representados aqui pelas assessorias das comissões, mas dessa feita é uma participação mais presente aqui da administração também no trabalho aqui, nas realizações, no procedimento do trabalho do nosso conselho. Então, agradeço muito a todos. Colega Luiz, vocês não? Só para lembrar que semana que vem, dia 13 e 4, que a Lana já falou, quem estiver aqui vai ter esse seminário internacional de planejamento metropolitano que vai acontecer no IPEA e vai acontecer à tarde do dia 3 e pela manhã no dia 4, porque as comissões que estiverem mais folgadas e quiserem participar, é interessante, tem que fazer a inscrição em antecedência. Perfeito. Alguma nota a mais? Não? Então, eu faço aqui já a convocação para a nossa próxima reunião, a 50ª plenária ordinária e a plenária ampliada, nos dias 15, 14 e 15, sendo que no dia 15 à noite teremos a sessão solene, pelo dia do arquiteto e no dia 16, pela manhã, uma sessão solene também da Câmara dos Deputados, onde eu espero contar com a presença de todos os colegas conselheiros, os colegas presidentes dos caos estaduais, quem sabe até lá tenhamos até já aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara, o dia do arquiteto urbanista, que foi o dia do início dos trabalhos do nosso Conselho, o dia que passou a vigorar a Lei de 2078, dia 15 de novembro de 2011, data que escolhemos também para homenagear a data natalícia do colega Oscar Niemeyer, e que, concluindo a aprovação no Senado Federal, passa a ser oficialmente o dia nacional do arquiteto urbanista. Então, espero, esperando contar com todos nesses dias, 14, 15, 16 de dezembro aqui em Brasília, desejo a todos um feliz retorno e, enfim, até breve, na outra semana vamos estar aqui nas comissões. Muito obrigado a todos. e aí, porque eu vou ter sete em Brasília, bocina e em Brasília. E aí eu vou ter